Alexo, 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 Alexo Ocomo inteiro é de escorar Já é chegado a hora Sou o Anei, não tem hora de chegar Odeio, de noite, a noite inteira Vai levantando o bobeira Salva-te é que tu sabe usar Anocheceu, mas eu te encherou Aqui no meu deseou Não sei que eu sou de me trabalhar Não sei que eu sou de me trabalhar Anocheceu, mas eu te encherou Aqui no meu deseou Não sei que eu sou de me trabalhar 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 Hoje a noite será Vai levantando o poeira Amar de antes tu sabe usar Anocheceu, mas eu te encherou Aqui no meu deseou Não sei que eu sou de me trabalhar Não sei que eu sou de me trabalhar Não sei que eu sou de me trabalhar Ai, eu te encherou Não sei que eu sou de me trabalhar Pode em mimUR Aqui no meu deseou Não sei que eu sou de me trabalhar Eu vou viver de fora É,kalanda É, chega e não pode acordar Ou a nele demora a chegar Botei isso, botei a dor de ser Vai levantando o poeira Amadei antes do da violão Aconteceu, mas eu suei, tedeou Aquilo veio, tedeou Não tem cana, deixa malhar Não tem cana, deixa malhar Aconteceu, mas eu suei, tedeou Aquilo veio, tedeou Não tem cana, deixa malhar 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 Obrigado.